Sou um amor passageiro Uma saudade que nunca mais será esquecida Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou vivendo assim, sofrendo assim Sem ter porquê Não Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Nem mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais 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 Pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não Eu não estou mais Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar Pode chorar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Se ela ligar outra vez, diga que eu não estou Invente uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez, pode dizer que eu saí Mas se ela insistir e voltar a ligar, pode dizer que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar, pode dizer que eu morri Não quero falar com ela, entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou e aquela história de amor ficou no passado Não quero falar com ela, esse amor por ela tá me machucando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não quero falar com ela, entre eu e ela tá tudo acabado O nosso sonho passou e aquela história de amor ficou no passado Não quero falar com ela, entre eu e ela tá tudo acabado Não quero falar com ela, esse amor por ela tá me machucando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Essa música é uma paixão Há muito tempo eu queria regravar essa música Porque ela foi gravada por alguns cantores Mas eu acho que ela não fez sucesso, que ela merecia É de um grande amigo, um grande compositor Que já gravou músicas com vários artistas maravilhosos Já tem ideia, ele é autor da música Dormir na Praça Ela é demais Maravilha Enfim, ele é um fera Uma fera Além de ser um grande amigo, uma grande pessoa Meu amigo Elias Muniz Se não for por amor Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não, quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços Não me entende desse jeito, pare com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Barulho provocar meu coração Já sofri, já chorei e disse ilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Eu não quero mais Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços Não me entende desse jeito, pare com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Parei provocar meu coração Já sofri, já chorei e disse ilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Se me disser que é por amor Passageiro Que está passando Por sua vida Sou Uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você quiser me ama agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me desde agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Não Não Posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Se você quiser me dizer Se você quiser me ama agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija Sofrendo assim, sem ter porquê Não posso ficar, nem mais um minuto Junto a você Se você quiser me ama agora, só agora nunca mais Ou nunca mais, ou nunca mais Se você quiser me ama agora, só agora nunca mais Ou nunca mais, ou nunca mais Se você quiser me ama agora, só agora nunca mais Ou nunca mais, ou nunca mais Se você quiser me ama agora, só agora nunca mais Ou nunca mais, ou nunca mais Toda vez que quebra a cara Corre pros meus braços Sempre que fica sem rumo, vem parar em mim Chega, cansei desse jogo, tô caindo fora Tempo é ouro e eu não tenho tanto tempo assim Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Cansei de bater cabeça, toda vez que um dos seus romances chega ao fim Quando você volta Quando você volta eu penso que vai ser pra sempre Você contraria tudo, contrariando a mim Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Inventa uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não quero falar com ela Que minha vida é sofrer Que minha vida é sofrer Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não quero falar com ela E que eu estou chorando Não quero falar com ela Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Essa música é uma paixão Muito tempo que eu queria regravar essa música Porque ela foi gravada por alguns cantores Mas eu acho que ela não fez o sucesso que ela merecia É de um grande amigo Um grande compositor Que já gravou músicas com vários artistas maravilhosos Já tem ideia Ele é autor da música Dormir na praça Ela é demais Maravilha Enfim Ele é um fera Uma fera Além de ser um grande amigo Uma grande pessoa Meu amigo Elias Muniz Se não for por amor Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não, quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tiro os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouquece e caia nos teus braços Não me tente desse jeito Pare com esse jogo Se não vou me queimar No teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Pare provocar meu coração Já sofri, já chorei e disse ilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar A carne é fraca e eu não sei se vai Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tiro os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouquece e caia nos teus braços Não me tente desse jeito Pare com esse jogo Se não vou me queimar Se não for por amor Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Pare provocar meu coração Já sofri, já chorei e disse ilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Se me disser que é por amor Eu vou te amar In the quiet of the night I feel your presence by my side Whispers in my ear Telling me everything's alright You light up my world Like nobody else You give me this chance You'll be my sin Cause you are the one The one that I need You're the one Who makes my hearts get with me You're the one You're the one I am You're the one Essa música é uma paixão, muito tempo queria regravar essa música, porque ela foi gravada por alguns cantores, mas eu acho que ela não fez o sucesso que ela merecia. Ela é de um grande amigo, um grande compositor, que já gravou músicas com vários artistas maravilhosos. Já tem ideia, ele é autor da música Dormir na Praça, Ela é Demais, Maravilha, enfim, ele é um fera, uma fera. Além de ser um grande amigo, uma grande pessoa, meu amigo Elias Muniz, se não for por amor. Eu não quero me enganar de novo, não quero me machucar de novo, não, quero não. Eu preciso proteger meu coração. Eu não quero lhe entregar meu coração.